Camila, por favor. Então, é, não deixe o Carioca não gritar, ele não está sozinho, né, numa campanha onde a gente ressalta os nossos atrativos, as nossas atrações. A gente começa a falar que Carioca vive de mãos dadas, né, e aí já integra, por exemplo, a questão da asa delta, do parapente, junta com o ícone do Rio de Janeiro e dá uma mensagem positiva. Carioca, é, a questão de dias feios são ricos aqui, ou seja, não tem dia feio, né, não tem dia feio em cabo frio, né, isso traz para a gente assim uma condição de pensar como é que a gente aumenta a autoestima e isso pode ser conduzido pela população. As frases que eles trazem transformam isso em ação, vamos lá. E aí começa a falar, é por essas e outras que Carioca não abaixa a cabeça, que vocês estão lá vendo lá, né, as nossas palmeiras lá, o Jardim Botânico, e isso traz aquelas lá reluzentes, enormes, fantásticas, e sempre trabalhando algum conceito que traz para o Carioca aumento de autoestima. Vamos lá. Mamãe a natureza às vezes dá um bico em quem não se comporta direitinho, ou seja, a gente, mesmo com a nossa situação, enchente, etc., está falando sobre a consciência, da possibilidade da população tomar mais conta dessa cidade. É, e isso traz para a gente assim uma questão de preparo, de cuidado, de atenção com a cidade. Vamos lá, Camilo. É, o Rio também ganhou um ovinho de páscoa, não sei se vocês viram aqui nesse tempo, é, em plena páscoa a lua estava cheia, estava incrível, nosso ovinho de páscoa fantástico foi essa lua cheia. Né, até porque a questão do ovinho de páscoa era uma coisa engraçada, porque é o marketing do coelho, né, porque coelho não bota ovo, não é isso, meus caras? Então, assim, é assim, coelho não bota ovo, né, e o coelho é muito sabido do ponto de vista de marketing, levou toda a fama. Vamos lá, Camilo. É, aí, Carioca ganhando o seu ovinho de páscoa, é, imagina aqui, se você não tem um pão do sol tão lindo, né, aqui em Cabo Frio, que pudesse ser trabalhado com esse, com certeza tem, meus caras. Cabo Frio é uma cidade linda, desejada, todo mundo quer isso agora, precisa de plano, precisa de preparo, infraestrutura, e já foi começado, mas que não pode parar. Essa aqui é a questão. Vamos lá. É, um de momentos mais lindos da Semana Santa, a cerimônia do Lava Pé. Aí está lá, né, vocês lavam o pé aqui também na praia, o que não falta aqui é praia. Vamos lá, Camilo. É, nada como dar uma esticadinha no feriado, né, assim, é aquela história do feriado aqui agora, né, que era sexta, sábado, domingo, né, e me mandou com terça-feira, e aí está falando de qualidade de vida, está falando de, mais uma vez, de luz, de praia, de, de, de carioquices. Vamos lá. É, difícil é querer ir embora, né, chegou aqui, vira carioca. Não é pra ver se despega. Assim, é uma pergunta que faz, é brincar com o que a gente tem na cidade. Quais são os monumentos, quais são as estátuas, quais são as figuras que, de alguma forma, contam um pouquinho da nossa história. E aí, é, difícil é querer ir embora, e aí você já tem lá, chegou aqui, vira carioca. Não é, Drummond? É assim. E todo mundo quer tirar foto lá do lado do, né, Drummond, e todo mundo tira foto, e todo mundo, né, conecta, porque é essa a melhor promoção. Quando eu falo sobre o calçadão, seja de Ipanema, de Copacabana, enquanto cidade, eu posso estar contando mentiras. Mas quando o turista, ele chega ali do lado do Drummond, tira uma foto e coloca nas redes sociais dele, ele está falando a verdade. Ele está falando, eu estou aqui, eu estou feliz, e, puxa vida, na verdade, o que ele está falando, quantas vezes, quando a gente viaja, a gente gostaria que algumas pessoas estivessem com a gente, mas, por algum motivo, não podem. Então, ele amplia a capacidade de aumentar o sonho das pessoas de conhecerem algum estilo. E aí, difícil é querer ir embora. Mais uma vez, chegou aqui, vira carioca. Não é Dorival Caíbe, né, sim. O cara é baiano, né, e tem lá a sua placa. Então, a gente traz o baiano para dentro da nossa realidade, a gente se aproxima de um público e fica em mão, a gente fica, na verdade, próximo de públicos que talvez pudessem ser concorrentes e a gente faz uma homenagem, ao mesmo tempo faz uma forma de captar esse mercado.